Essa é a suíte presidencial do Sheraton WTC São Paulo. O hotel fica na região da Berlini e tem fácil acesso ao aeroporto de Congonhas. São 510 metros quadrados que nós conhecemos durante o evento do Hotéis.com. No total, são 8 ambientes e uma sacada que dá a volta nela inteira. Uma dica, ela tem uma das mais belas vistas noturnas de São Paulo. Sem dúvida, essa é uma suíte nota 5. Legenda Adriana Zanotto